Vamos ao próximo sorteio. A sorte está no ar para os apaixonados por futebol. É o sorteio da Timmania. Você que está aí nos acompanhando ao vivo, nos perfis da Caixa e da RedeTV no Facebook e YouTube. E aí, quero ver se esse prêmio vai sair hoje. Estamos torcendo por você. Na Timmania, são sorteados sete números e um time do coração. Se você tiver de três a sete acertos ou acertar o time do coração, ganha. Portanto, acompanhe a sua aposta e confira até o fim. Este é o concurso da Timmania de número 1.604, com prêmio estimado em R$ 2.200.000, sendo que o valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Muito bem. Nesse globo, que é o quinto, nós temos as bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteadas sete dezenas. E após o sorteio, as bolas retornarão ao mesmo globo para que seja sorteado o time do coração. Nossas auditoras estão aqui para conferir tudo isso que vai acontecer aqui e conferir e validar o nosso sorteio. Muito bem. Bolas posicionadas. Prepare papel e caneta. Anote aí. Não esqueça de anotar nenhum número, hein? Prepare a sua aposta e vamos começar. Valendo! Muito bem. Já estamos aqui ao lado do nosso quinto globo. Timmania. Primeira bola sorteada. Bola marrom, número 74. Timmania, concurso número 1.604. Estamos ao vivo aqui do Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Bola laranja, número 59. Bola laranja, número 59. Muito bem. Bola laranja, número 39. Vamos à quarta bola. Bola azul, número 75. Prêmio estimado em 2 milhões e 200 mil reais. Mais uma bola. Bola branca, número 70. Faltando duas bolas. É agora, hein? Bola preta, número 57. E vamos à última bola. Sétima e última bola. Timmania. Bola rosa, número 56. Muito bem. Vamos confirmar, então, com as nossas auditoras populares, os números sorteados. Timmania, concurso número 1.604, números sorteados, atenção, senhoras auditoras, 74, 59, 39, 75, 70, 57 e 56. As senhoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado. E agora o Walter, nosso funcionário da caixa e a nossa garota da sorte, Betty, estarão retornando com as bolas que foram sorteadas na Timmania para que possamos agora sortear o seu time do coração. Também são 80 bolas. Temos aqui o nosso painel. Esperamos que seja o seu time de coração mesmo, né? Sempre torcendo. Muito bem. Lembrando que a Timmania, concurso número 1.604, tem prêmio estimado em 2 milhões e 200 mil reais. Walter já retirou as bolas e agora já estão sendo recolocadas no suporte do nosso Globo de número 5. Tudo isso acompanhado pelas nossas auditoras populares. Muito bem. Bolas posicionadas. Valendo. Vamos ao time do coração. Time do coração. Vamos lá. No mesmo Globo, no quinto Globo, já temos. É bola preta número 77. Bola preta número 77. Vila Nova de Minas Gerais. As senhoras confirmam o número sorteado, bola preta número 77, Vila Nova de Minas Gerais? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhoras auditoras. Muito bem.